Fala galera do YouTube, beleza, beleza, mais um vídeo de GXCM e hoje eu vim aqui falar de moto para vocês, com vocês. Pessoal, é o seguinte, vamos estar falando hoje de uma moto chinesa premium, isso mesmo, estamos falando aí da Vogue 525 DSX. Pessoal, essa moto é mais um lançamento que é uma moto que vem derivada da 500, da Vogue 500, lá da 500 DS, da Lusin, que é uma marca premium chinesa, que é produzida em parceria com uma fabricante taiwanesa e a motocicleta pessoal, é coisa linda, muito boa, com design totalmente voltado para o europeu e sem falar que ela vem pessoal com itens de motos premium. Ela vem com suspensão Kayaba, que é a Kayaba, marca japonesa muito boa, ela vem com freio Nissin e ela vem com pneu Metzera, da Torância, do grupo Pirelli, ou seja, tem tudo que qualquer moto europeia tem. Essa moto é, com certeza, um sonho de Brasil. Se ela viesse para o Brasil, aí a 500X ia ter uma forte concorrente. Por que eu falo isso, que ela seria uma forte concorrente para a 500X no Brasil? Ela tem mais ou menos ali a mesma faixa de cilindrada, ela tem 500 cilindradas. Uma motocicleta, ela estaria um pouco mais fraca, né? O motor era um pouquinho mais fraco, mas estaria ali também na média, né? Das motos de 500, 600 cilindradas, que é acima dos 40 cavalos de potência. Isso aí entregaria bem. Um diferencial que ela tem é aro 17 na traseira e 19 na dianteira. Isso aí dá uma versatilidade bacana para esse estilo de moto. Com certeza, quem vai pegar aquela estradinha de cascário aí, a moto atenderia muito bem. Então, na minha opinião, essa, a Vogue 525 é a moto ideal que deveria vir para o Brasil. Não temos mais concorrentes para a 500X no Brasil. A 500X, ela concorre com a própria NC 750, que é da mesma, porém, está um pouco mais acima na faixa de cilindrada. Ou seja, não tem concorrente, ela reina sozinha. No Brasil, faltava mais concorrente, né? Que tal se uma moto dessa viesse para cá? Seria uma boa? Deixe nos comentários aí a sua opinião também. Lembrando que o canal de XCM é feito de bate-papo, né? Eu falo daqui, vocês falando aí através dos comentários. A gente troca aquela ideia. Vale comentar, vale criticar, vale opinar. Só não vale xingar a mãe do coleguinha, nem xingar o apresentador aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!